Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vou preparar uma salada de batata incrementada. Você pode preparar aí nas suas festas de fim de ano ou nos finais de semana. É um prato fácil e delicioso, que vai agradar a todo mundo. Meus ingredientes estão aqui todos cortados em cubinhos do mesmo tamanho. Eu tenho aqui uma xícara de abacaxi bem cheia, picadinha em cubinhos, um pimentão pequeno amarelo cortado em cubos, uma cebola roxa picada em cubinhos, cinco batatas cortadas em cubinhos e cinco ovos. E os temperos aqui da nossa salada de batata, eu vou usar mostarda, mostarda em grãos. Se você não tiver em grãos, você pode usar a mostarda amarela sem nenhum problema. Um pouquinho de azeite, pimenta do reino, alho frito, páprica picante ou a defumada, você escolhe a que você tiver na sua casa, maionese e sal. Eu vou começar colocando o abacaxi e as batatas para cozinharem. Vou cozinhar as batatas a vapor. Se você não tiver a panela a vapor, você pode cozinhar na água. Então vou colocar as batatas aqui. Já tem água aqui na minha panela aqui embaixo. Vou colocar aqui na cestinha. Vou levar para cozinhar por pelo menos uns sete minutinhos até ela ficar macia. Para você saber o ponto da batata, é só enfiar um garfinho. Se o garfinho entrar na batata, se estiver macio, porque já está cozido. Vou levar o abacaxi ao fogo e ele vai cozinhar com o próprio líquido. Quando esse líquido secar, a gente já pode retirar o abacaxi. Mexa o abacaxi para não queimar. Ele vai fervendo e o líquido vai secando. Abacaxi pronto. Vou desligar o fogo e reservar. Batata e abacaxi prontinhos, todos cozidos. Agora vamos aqui para a preparação dos temperos aqui dessa salada. Vou colocar a cebola, o pimentão aqui na saladeira e vou colocar agora a batata quente aqui em cima desses dois ingredientes. Então vai cozinhar aqui a cebola e o pimentão. Faça isso principalmente se você não gostar desses dois ingredientes crus. Vou colocar o abacaxi. Mexer. O abacaxi traz um toque agridoce nessa salada e a salada fica incrível. Agora vou colocar os ovos, cortadinho em cubinhos, os ovos cozidos. Cozinhei esses ovos por sete minutinhos. Uma colher de sobremesa de alho frito. Se você não tiver o alho frito, não precisa acrescentar. Você pode acrescentar outro tempero aí que você gostar. Pimenta do reino. A pimenta do reino dá um toque todo especial nessa salada, então não deixe de colocar. Pimenta do reino a gosto. Uma colher de sobremesa bem cheia de mostarda em grãos. Um pouquinho de azeite. Uma colher de sopa. Páprica picante. Um pouquinho. Depois eu vou usar mais na decoração da salada. Quatro colheres de sopa de maionese. Já é o suficiente para essa quantidade de ingredientes. Quando você colocar a maionese na sua salada, prove o sal para ver se está a seu gosto. Se não tiver, você acrescenta mais um pouquinho. Vou transferir para outra saladeira e decorar com batata palha, páprica picante, alho frito, pimenta biquinho e alecrim. Olha como ficou maravilhosa essa salada. Salada pronta. Espero que tenha te inspirado a você preparar essa salada de batatas aí na sua casa. Tenho certeza que vai ser só elogios. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.